Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, é um privilégio para mim estar aqui nesta noite, retornar a esta igreja, estar com meus irmãos, e nós estamos liberados, agradecidos a Deus por isso. Eu gosto muito de iniciar com o Salmo que diz assim, bendizem a minha alma ao Senhor. Bendizem a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendigo o Seu nome, porque é Ele quem perdoa todas as Tuas iniquidades, e sara todas as Tuas enfermidades, bendizem a minha alma ao Senhor. Você está aqui hoje, não porque é bom, nem eu, nós estamos aqui porque a misericórdia dEle se renova cada manhã, amém? Glória a Deus. Queridos, vamos ler um texto da Palavra de Deus, e então orar e iniciar nesta noite, eu tenho alguns minutos aqui para compartilhar com você uma palavra. Abra sua Bíblia, Salmo de número 119, nós vamos ler dois versículos. Glória a Deus. Salmo 119, Abra lá, versículo 49, e o versículo de número 50. Aleluia. Essa igreja alegra o meu coração quando eu me reúno com todos vocês, né? Aqui foi onde eu iniciei tudo, criança, jovem, adolescente, né? Casamento e ministério, pessoal da missão aí, o Beto Cânio, Zé, o Lauri, o Isaac, tanta gente que tem aí para falar, feliz por isso. A Palavra de Deus diz assim, o salmista escreve aqui, Salmo 119, o 49 e o 50 diz assim, Lembra-te do que disseste ao teu servo, pois me apego firmemente a estas palavras, elas me sustentam nos maus momentos, sim, as tuas promessas me rejuvenescem. Uma tradução mais erudita, mais antiga, eu gosto também, que diz assim, lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. E o versículo 50 diz, esta é a minha consolação na angústia, porque a tua palavra me vivificou. Amém? Pai, nós te damos graça, Senhor, pelo privilégio de estar aqui nesta noite. Senhor, lemos a tua palavra e o desejo da minha alma, Senhor, é que tu fales nesse lugar, que eu diminua, que tu cresça, que a tua voz se ouça desse altar, Senhor, que eu seja apenas um instrumento. Ah, Senhor, eu abro mão de tudo, para que tu apareças nesse lugar, fala com os corações, toca nas vidas, muda histórias aqui, Senhor, porque tu és poderoso para isso. Senhor, Senhor, nós clamamos por ti nessa hora. Oh, amigo Espírito Santo, venha a este lugar e manifesta-se entre nós. Nós precisamos de ti. Fala aos nossos corações e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Bem, como o pastor falou, estivemos aí no Canadá por dois anos e seis meses e eu hoje não vou contar os testemunhos. Tem alguma coisa que aconteceu, muitas coisas aconteceram, todos os dias foram dias de milagre ali. Mas vou deixar para uma outra oportunidade, né, ou talvez um culto de missão, alguma coisa. E hoje nós vamos falar um pouquinho desses dois versículos. Esses dois versículos que Deus colocou ao meu coração. Nós estamos vivendo um tempo de espera, na verdade, né. Um tempo estranho, no mínimo estranho. Máscara, distanciamento social. As pessoas não podem mais se confraternizar fraternalmente como era antes, né. E alguém escreveu, eu li um artigo de uma pessoa que escreveu, ela é um pensador, né. Ele disse que talvez nós perdemos uma parte que nunca mais vai voltar. É esse contato. Mas, queira Deus, nós cremos que isso vai passar. É verdade? É um tempo estranho porque dizem que você é livre, mas você não pode ir em qualquer lugar. Você tem liberdade, mas você não pode exercer ela. É meio estranho. Mas, é um tempo de espera. E tempo de espera é tempo de ouvir a voz de Deus. Quando os reis consultavam o Senhor para ir à guerra, o Senhor dizia assim, aguarda um sinal. O vento nas amoreiras era o sinal de Deus. Um tempo de espera é tempo de ouvir a voz de Deus. Tempo de espera é um tempo de obediência. Ninguém é fustigado por obedecer. Meu pai nunca me chamou a atenção ou puxou minha orelha e me deu uma chinelada porque eu obedeci sempre. Por contrário, né. Por contrário, a gente era fustigado. Mas, esse tempo de espera é um tempo de obediência. Tempo de espera é tempo de comunhão. Nós temos visto aí uns ajudando os outros, dividindo, esperando. Não é verdade? É um tempo de dependência. Nós dependemos. É um tempo de surpresas. Mas, é um tempo, é só um tempo. E é tempo de saber que Deus está acima disso que estamos vivendo. Surpresa para o mundo. Surpresa para as pessoas que não conhecem a Deus. Isso é tudo surpreso que estamos vivendo. Mas, para nós, a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. Pode ser pré-tribulacional. Ou pós. Estamos vivendo a cada dia. E, toda a nossa vida, ela, de alguma forma, é motivada pela espera. Né. Ela gera em nós uma expectativa. Quando criança, a gente esperava pelo fim das aulas, já em março. Não é verdade? A gente já estava indo para a aula esperando o final de ano. Não é verdade? A gente, quando criança, esperava mesmo que já estava só começando. Esperar pelo Natal? Meu Jesus. Talvez, era o final de janeiro. Nós já estávamos esperando que aquele presente cansou. Então, nós já estávamos esperando o outro Natal. Para ganhar um quixote novo. Não é verdade? Nós já estávamos esperando o Natal. Sempre por espera. Né. Essa espera gerava algo em nós. Incentivava. Nós esperávamos o próximo aniversário. Logo que os convidados iam embora. A gente já esperava um outro aniversário. Não é verdade? A gente ficava esperando. E, nesse tempo agora que estamos vivendo, não é diferente. Nós estamos esperando. Nós esperamos. É bem verdade que a gente não espera, né? As coisas mudaram um pouco, né? Nós não esperamos o final das aulas, né? A gente descobriu que é bom estar com os amigos. Então, a gente que estava estudando ali. A gente ficava feliz de encontrar as pessoas, né? A gente não espera o aniversário. Digo eu com 48, né? Já não espero tão cedo o outro aniversário. Deixe ele de lado um pouco, né? Talvez demore um pouco, mas é melhor. Faz 30 anos que eu fiz a carteira. Nem acredito nisso. Entendeu? A gente já não espera. Né? Mas a gente fica em alerta. E a gente espera dos governos. A gente espera dos cientistas. Dos pesquisadores. Talvez uma vacina. Mas nós vivemos um tempo de espera. Não é verdade? E em que nós firmamos essa espera? E esse seria um tema para a nossa reflexão. Em que? Em quem nós firmamos a nossa espera? Aí eu li com você. O que o salmista escreve no 119. Esse que é o maior salmo. O maior capítulo da Bíblia. Ainda que os salmos não são capítulos. São hinos, orações. Esse salmo que tem várias estrofes. E cada estrofe começa com uma letra do alfabeto hebraico. E o salmista vai escrever lá no 49. Dizendo assim. Lembra-te da palavra dada ao teu servo. Lembra-te Deus. Lembra-te. O salmista vai invocar um direito. Ele vai invocar alguma coisa que foi prometida a ele. Ele vai trazer diante de Deus uma legalidade. Ele vai dizer assim. Lembra-te Senhor. Da tua palavra dada ao teu servo. Você tem filho? Quem é pai aqui? Eu sou pai. Eu tenho uma menina. Eu já sou avô na verdade. O meu neto já tem dois anos que vai fazer. Mas eu tenho um filho pequeno ainda com seis anos. E eu lembro-me da Larissa também. E eles no diálogo comigo. Em algum lugar antes de ir ao mercado. Ao shopping. Antes de ir a algum lugar. Eles me indagavam sobre alguma coisa. E ficava naquela. E papo vai. Papo vem. E promete pai. E promete. E se caso eu quisesse me desensilhar. Dos questionamentos. E eu prometi alguma coisa. Pronto. Eles até sossegavam. Mas chegando lá. Ele dizia. Lembra. Lembra que tu prometeu para mim? Lembra que tu disse para mim? Não escapava. E o salmista. Ele vai se colocar numa condição de filho. Agora dizendo assim. Deus. Lembra-te da tua palavra. Que tu deste ao teu servo. Lembra-te Senhor. Lembra-te. Lembra-te Senhor. Lembra-te da palavra dada ao teu servo. Ele tinha um penhor. Ele tinha um penhor de Deus. Ele tinha uma garantia. Ele tinha alguma coisa que. Ele podia ir diante de Deus. Com algo legal. Dizendo assim. Lembra Senhor. Algo tu me disse. Eu alimentei a minha alma nisso. Lembra-te Senhor. Da tua palavra dada ao teu servo. Ele tinha uma expectativa. Naquilo que Deus tinha falado para ela. Ele empenhava a sua esperança. Naquilo que Deus tinha falado para ela. Não existe algo mais seguro. Do que a palavra de Deus. Meu irmão. Não existe algo. Mais seguro. Do que a palavra de Deus. Dita a nós. Não tem nada mais forte. Ou imutável. Do que as promessas de Deus. Sobre a nossa vida. Deus prometeu. Para os filhos de Israel. Quando eles ainda eram escravos. Quando José desceu ao Egito. E quando José. Estava no seu leito de morte. Ele chamou os seus filhos. E botou o povo a volta. E disse assim. Um dia. Deus vai nos tirar daqui. Um dia. Deus vai nos tirar daqui. Passou 400 anos. José morreu. E diz o texto da Bíblia Sagrada. Que o dia. Que os filhos de Israel. Saíram do Egito. Eles levaram a tumba de José. Para testemunho. Dizendo. Um dia. O Senhor prometeu. Que vai nos tirar daqui. Um dia. Nada é mais seguro. Do que a palavra de Deus. Proferida nesse altar. Sobre a tua vida. Nada é mais seguro. Do que essa palavra. Escrita para você. Nada é mais seguro. Aleluia. Nada é tão permanente. E tão vivo quanto ela. Porque a própria palavra da testemunha. Assim passa o céu e a terra. Mas as minhas palavras. Mas as minhas palavras não hão de passar. E o salmista vai dizer assim. Lembra-te Senhor. Da tua palavra. Dita a mim. Talvez tinha passado anos. Mas ele ainda tinha vivo no seu coração. A promessa que Deus fez a ela. Aleluia. Não mudou nada irmãos. Eu continuo chorando. Aleluia. Aqui nós aprendemos no texto. Algo que devemos fazer. Existe uma palavra dada a você. Existe uma palavra. Que você pode se apegar a ela. Então leva ela diante de Deus. Nas tuas orações. Dizendo Senhor. Lembra da tua palavra. Dada a mim. Lembra. Olha o que Jeremias escreve. Jeremias 3. Do 21 ao 24. Dizendo assim. Eu quero trazer a memória. O que me pode dar é esperança. As misericórdias do Senhor. São a causa. De não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias. Não tem fim. E renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E a minha porção é o Senhor. E diz a minha alma. Portanto esperarei nele. Esperem Deus. Aleluia. Esse breve texto. Vamos dividir em quatro partes. Eu vou para a segunda. Para nós. E tem cinco minutos. Para oito e meia. Vamos passar um pouquinho. Mas diz assim a parte B. Na qual me fizeste esperar. Ele estava esperando. Em Deus. Ele estava esperando. Numa promessa. Ele estava esperando. Numa palavra. Em quem você está esperando. Ou de quem você está esperando. Continue firmando a sua vida. Firmando suas decisões. Firmando suas escolhas. Em Deus. Na palavra de Deus. Continue embasando a sua vida. Na palavra de Deus. Olha o que o salmista escreve no 146. Diz assim. Não confias em príncipes. Nem em filhos de homens. Em que não há salvação. Versículo 2. Sai-lhe o Espírito. E ele torna-o para a sua terra. E naquele mesmo dia. Perecem os seus pensamentos. Os seus planos. Bem-aventurado. Aquele que tem o Deus e Jacó. Por seu auxílio. E cuja esperança. Está posta no Senhor. Seu Deus. E aí para concluir. Que fez o céu. A terra. O mar. E tudo que neles há. E guarda a verdade. Para sempre. Talvez alguém fez uma promessa bonita para você. Talvez alguém. Fez uma proposta para você. Talvez alguém escreveu até isso. Mas o texto vai dizer assim. Que as pessoas. Elas são finitas. Mortais. Aqui está dizendo assim. Não confie nos príncipes. Não porque eles são mentirosos. Não. Ele está dizendo assim. Porque no dia. Que o fôlego lhe sai. Os projetos caem por terra. Mas bem-aventurado aquele. Que tem a sua confiança no Senhor. Eu confio esperando. Continuo esperando. Nas promessas do meu Deus. A base da minha oração. É Senhor. A tua palavra. Senhor. A tua palavra. É interessante. É interessante. É interessante. Porque. Os homens mudam. Mas Deus não muda. Os homens morrem. Mas Deus é eterno. Os homens não podem salvar. Mas em Deus a salvação. Em Deus a mudança de vida. Eu acho muito forte. Essa declaração de esperar. Que está em Jó capítulo 13. Versículo 15. Jó 13. 15. Diz assim. Ainda que ele me mate. Nele. Eu o esperarei. Sabe qual era a condição de Jó aqui? Jó. Talvez você. Conheça a história. Ou não conheça a história. Mas Jó era o homem mais rico do oriente. Ele tinha. Três mil camelos. Ovelhas. Ele tinha. A família. Ele tinha tudo de bom. E aí o inimigo aparece diante de Deus. Quando os filhos de Deus. Se apresentam. E questionam. A fidelidade de Jó. Pelos seus bens. E Deus. Se pode tirar. E aí. Naquele dia. Deu um vento. E os filhos de Jó. Pereceram. E os animais foram roubados. E sobrou. Engraçado. Que sobrou. Um servo. De cada situação. Para vir trazer a notícia. E Jó. Adorou o seu Deus. E agora. Diante. Das acusações. Dos seus amigos. O que que sobrava para Jó? Não sobrava mais bens. Não sobrava mais camelo. Nem ovelhas. Nem bois. Nada. Nem riqueza alguma. Não sobrava para Jó. Os filhos. Não. Não sobrava. O que sobrava para Jó? A vida. Só. Aí Jó disse assim. Ainda que ele me mate. É a única coisa que eu tenho. Ainda que ele me mate. Eu vou continuar esperando em Deus. O Deus da minha salvação. Não. Uh. No que você está esperando meu irmão. É algum recurso. É alguma coisa. É a tua graduação. É o teu conhecimento. É alguma proposta que você tem imutável. É os seus bens financeiros. Tudo isso aí pode ir meu irmão. Agora a presença de Deus em você. A palavra de Deus em você. Isso ninguém pode tirar de você. E Jó com convicção disse assim. Ainda que ele me mate. Eu vou continuar esperando nele. Eu continuo esperando em Deus. Aleluia. Vamos lá. Aleluia. A parte A do versículo. Diz assim. A minha consolação na minha angústia. Isso tem sido a minha consolação na minha angústia. Existe uma confissão na minha angústia. Todos os seres humanos sofrem. De alguma maneira pela espera. Isso não é exclusividade sua. Nem minha. Esperar é uma coisa que. A gente não gosta muito. Ali tem muito fast food. Entra no dive tool. Pede. Sai lá na frente. Vai embora. Mas não é uma comida muito boa. Entendeu? Esperar um prato bem elaborado. É melhor. Às vezes Deus nos faz esperar. Tem umas coisas que Deus prometeu. Mas você precisa amadurecer. Você precisa crescer. Precisa dar tempo. Mas é interessante. É interessante. Porque o salmista aqui. Ele vai confessar. Ele vai dizer assim. Isto é. A minha consolação na minha angústia. O que que era a consolação dele na angústia? A palavra de Deus dada a ele. Então quando você tiver um momento de angústia. Quando você viver essa expectativa. E isso começar a incomodar a sua alma. Vá para a palavra de Deus. E olha o Senhor dizendo. O Senhor lembra da palavra. Está escrito Senhor. Está escrito. Quando você vê que a família. Está tendo problema. E você não consegue. Você vai lá para o que está escrito. Crê no Senhor Jesus Cristo. E será salvo tu. E a tua casa. Senhor tem uma promessa para a minha família. Eu não quero que ninguém se perca Senhor. Tem uma palavra. Eu quero essa palavra sobre a minha vida. Quando chegar o momento de angústia para você. É você dizer Senhor. Eu não ouço a resposta. A doença chegou. A calamidade chegou Senhor. Mas há uma palavra para você. Ele levou sobre si. Todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele. E pelas suas feridas. Nós fomos serados. É a palavra de Deus. Eu visitava uma irmã idosa um dia. E ela disse. Ah Davi. Estou com um problema no coração. E o médico quer fazer uma cirurgia. Mas eu tenho medo. Eu estou quase com 80. Essa cirurgia. Eu tenho medo. Aí eu disse para ela. Você crê no milagre? Crê. Aí eu peguei a Bíblia. Abri Isaías 53. E li isso para ela. Aqui está escrito. Ele levou sobre si. Todas as nossas enfermidades. Você crê? Crê. Eu orei com ela. Eu orei com ela. E fui embora. Na terça-feira ela ligou. Diz. Ontem eu fui no médico. E o médico falou. Que o meu coração é igual a de uma criança. É a legalidade da sua palavra. Na sua palavra. Na sua palavra. Eu espero. No momento da angústia. Eu invoco a tua palavra. Lembra-te. Ó Senhor. Da palavra dada ao teu servo. Lembra-te Senhor. O que era o seu consolo? A palavra de Deus. Ele falou. Descansa meu irmão. Ele falou. Está escrito aqui. Descansa o teu coração. Eu vou para a parte B. Passou cinco minutos. Porque a tua palavra. Me vivificou. Se tem uma coisa. Que pode mudar a vida de uma família. É a palavra de Deus. Se tem uma coisa. Que pode mudar a vida do homem. É a palavra de Deus. Se tem uma coisa. Que pode mudar o diagnóstico. É a palavra de Deus. Se tem uma coisa. Que pode reverter o exame. E aquilo que o médico falou para você. É a palavra de Deus. Se tem uma coisa. Que pode dar um nó. Na cabeça do entendido. É a palavra de Deus. Porque a tua palavra. Me vivificou. Fique com a palavra de Deus. Eu vou encerrar. Cinco minutos depois. Com o último texto. Que diz assim. Isaías 64 e 4. Porque desde a antiguidade. Não se ouviu. Com os ouvidos. Nem com os ouvidos. Se percebeu. Nem com os olhos. Se viu. Um Deus. Além de ti. Que. Trabalha. Por aqueles. Que nele espera. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo de espera. Não é verdade? Nós começamos falando sobre um tempo de espera. Em quem você está esperando meu irmão? Em quem você tem esperado? Em quem você tem posto a tua confiança? É em governo? Não, 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 não. Eu quero convidar você aí para a palavra de Deus assim. Lembra-te Senhor. Da tua palavra dada ao teu servo. Porque nela eu tenho esperado. Ela tem sido a consolação da minha alma. Mas no dia de angústia. Porque ela me vivificou. Tem uma palavra de vida para você. Tem uma palavra de esperança para você. Tem uma palavra de confiança para você. Para você sair daqui nessa noite dizendo. Não é o que eu escuto que vai me manter de pé. Não é a notícia que vai manter o meu negócio aberto. Não é a economia. Não é o plano. Não. O que vai me manter de pé é a palavra de Deus. Dita sobre a minha vida. Não é o que vai me manter o meu negócio aberto. Não é o que vai me manter o meu negócio aberto. Não é o que vai me manter o meu negócio aberto. Eu quero que você lembre dessa mensagem. Ao menos até no culto de domingo. Você lembre do tema dizendo. Eu sei em quem tenho credo. Eu sei em quem estou esperando. Eu sei porque eu estou vivo. Aleluia. Eu não sei se pode chamar a frente. Mas eu quero convidar você. Coloque a mão no seu coração. Se você quiser vir aqui a frente. O pastor diz que pode vir. Num gesto de confiança. Dizendo Senhor eu creio na tua palavra. Senhor eu tomo para mim. Para minha vida. Para minha casa. Eu tomo para minha família. Eu estou esperando em ti Senhor. Eu não vou ficar aguardando outra coisa. Eu vou ficar esperando em ti. Mas se você quiser estar no seu lugar. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. 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 Oriandesto imiandesto. É bom demais pregar nesse lugar aqui. Aleluia. Nós vamos orar a Deus. Aleluia. 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 É uma palavra de Deus. E essa é a palavra para você. Tempo de espera. Espera em quem? Espera no que? Espera no Senhor que fez o céu e a terra. Amém? Oramos. Feche os teus olhos. Pai. Nós nos achegamos a ti. Numa palavra de oração. Nós chegamos a ti. Numa palavra de gratidão. Nós chegamos a ti Senhor. Com confiança. O trono da graça. Nós temos ousadia Senhor. Para estar aos teus pés nessa noite. E dizer. Lembra-te Senhor. Da tua palavra dita ao teu servo. Olha para esta igreja nesta noite. Olha para os teus filhos que aqui vieram. Olha Senhor. Para aqueles que empreenderam coragem. De se achegar a ti. Numa atitude de fé. E nesta noite Senhor. Nós compartilhamos algo. Que veio do céu ao nosso encontro. A tua palavra. Aqui não é discurso humano. Aqui não há nada preparado emotivamente. Aqui Senhor. É uma palavra do céu liberada. Eu quero nesta noite. Sobre a tua palavra. Declarar cura neste lugar. Declarar sanidade. As pessoas que aqui vieram. Esperando ser curada. Porque a tua palavra. Nos confere este direito. Dizendo. Imporão as mãos. Sobre os enfermos curarão. E eu tomo a legalidade. Da tua palavra. Para orar nesta noite. Senhor. Talvez vidas vieram a este lugar. Senhor. Desesperadas. Sim. Sem esperança de solução. Para a família. Para os negócios. E nós na tua palavra. Dizemos. Tu és a nossa esperança. Nós declaramos paz na casa. Nós declaramos paz na família. Paz. Paz no casamento. Nós declaramos Senhor. A bênção sobre eles. E assim Pai. Nós te agradecemos. Esteja as tuas mãos. Estendidas. Sobre estas famílias. Esteja Senhor. A tua presença. Sobre eles. E que seja uma constante. Eles possam sentir mudança. Senhor. Pela atitude de fé. E de coragem que tiveram. Nós oramos Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Olá. Seja bem-vindo ao templo. Que bom estarmos juntos na igreja. Na casa de Deus. Lugar para oração. Estudo da Bíblia. Reunião de amigos e irmãos. Depois de alguns dias de distanciamento social. Regressamos com cultos presenciais nos templos. E falando nisso, mesmo com as igrejas abertas, ainda são essenciais alguns cuidados para evitar qualquer contaminação pelo coronavírus. Durante os cultos e reuniões, mantenha os ambientes limpos e ventilados. Higienize sempre suas mãos e objetos de uso frequente. E não esqueça da máscara protetora. Evite aglomerações, respeitando o distanciamento social recomendado para a segurança de todos. A propósito, aquela recepção calorosa, com abraços e abertas de mão, deve ser evitada ainda por um tempo, tudo bem? E muito cuidado com as crianças. É importante que elas estejam sempre acompanhadas dos responsáveis, para que também cumpram todas as recomendações de segurança. Ah, e nada de ficar passeando pela igreja após o culto, ok? Deixe o ambiente assim que as reuniões terminarem. E se você apresenta sintomas da Covid-19 ou faz parte do grupo de maior risco para a doença, adore a Deus por mais um tempo na sua casa, acompanhando os cultos transmitidos pela internet. Qualquer dúvida, converse com o líder da sua igreja e desfrute desses momentos na presença de Deus. Amém. 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 Amém.